Olá, bom, nesse momento da nossa disciplina, eu vou falar um pouco sobre a organização da prática de estágio para a realização do estágio docente em arte. Então, antes de eu falar dos documentos, da parte de planejamento, do projeto e dos planos de ensino, eu vou falar um pouco sobre as questões práticas, que vocês devem tomar para que vocês possam, depois disso, planejar. Então, primeiramente, você deve decidir de que maneira será a sua prática pedagógica dentro da disciplina. Então, você vai fazer em duplas, vai fazer individualmente. Isso é uma escolha que deve ser feita. Então, você pode fazer individualmente, aí você lecionará todas as aulas sem o auxílio de um colega. Ou você pode dividir as suas aulas de regência com um colega, sendo que você ministrará metade, seu colega metade, e auxiliará metade em cada turma que vocês escolherem. Ressaltando que a observação será feita em todas as turmas, sexto, sétimo, oitavo e nono. Mas as regências, vocês vão escolher uma turma de sexto ou sétimo e outra turma de oitavo ou nono. Então, serão dois projetos de ensino e duas regências. Após isso, depois de você decidir se seu estágio será em dupla ou individualmente, você deverá utilizar o tempo que você tem disponível para que você investigue quais os colégios que você tem na sua cidade, quais os professores, quais as classes que são passíveis de se executar nesse estágio. Então, é uma conversa informal que você terá inicialmente, para que depois a gente encaminhe os documentos. Então, seria uma pesquisa de campo onde você estruture tudo isso, ter uma visão um pouco geral daquilo que você pode, onde você pode atuar. Então, você pode conversar com esses professores já pensando em uma prática docente para o segundo semestre. Então, também, outra questão é decidir quais as turmas serão aplicadas, aplicados os projetos e também participando das conversas em fóruns com a turma, para que também você saiba quais os outros colégios que os outros colegas estão pesquisando e tudo mais. após isso, a gente vai fazer o nosso planejamento. Então, como já dito anteriormente, o nosso encaminhamento da ação pedagógica vai ser iniciado pela estruturação do projeto de ensino. Então, o que é um projeto de ensino? Os projetos de trabalho, que a gente chama também, ou projeto de ensino, eles foram selecionados como uma maneira mais prática para se executar o projeto, pelo fato dele potencializar uma aprendizagem significativa para o aluno, por ele poder articular os saberes escolares aos saberes cotidianos. Então, a gente vai trabalhar com conteúdos da arte, mas vai direcionar para a realidade do aluno. Então, é necessário que vocês conheçam, né, claro, todos os conteúdos da arte e saber, pensar qual é o conteúdo que será adequado àquilo que o professor está trabalhando, né, que você já investigou, e aquilo que também será significativo para aquela realidade, para aquele aluno, para aquele segmento da sociedade, o que é importante para eles. Bom, então, a gente vai estabelecer esse projeto de trabalho, né, trazendo as fases de escolha do tema, né, a problematização e também estratégias de solução, né, para essas problemáticas. Então, a gente vai discutir, né, o que é um projeto de trabalho, de que maneira que ele é estruturado, e lá no nosso manual da disciplina, né, no livro, também tem uma parte que fala só sobre projeto de estágio. Então, após, né, essa leitura, esse aprofundamento teórico, você poderá, né, atentar para essas questões, né, para que público que ele se destina, o que eu pretendo ensinar, com quais outros conteúdos que eu posso articular, né, quais os conhecimentos que eu posso trazer, eu posso articular todas as linguagens, né, vou trabalhar com música, teatro, dança, artes visuais, então, o que que eu posso trazer para enriquecer esse meu projeto. Então, é aquela, é a nossa medida inicial, o que que eu vou tomar como conhecimento, o que que eu, quais são as minhas escolhas para que eu torne esse conhecimento possível para o aluno. Então, após essas escolhas, a gente parte para a estruturação desse projeto do estágio. Então, é um material, né, que ele vai subsidiar toda essa prática, né, nesse período do estágio. Então, sempre que você tiver alguma dúvida, é o material principal que você deve recorrer. Então, você olha lá no teu projeto de estágio, né, o que que você destacou para ser realizado. Além disso, né, uma coisa que eu também acho de extrema importância é a consulta do projeto político-pedagógico da escola para que esse teu material também se encaixe dentro da realidade, né, que você vai trabalhar. Se você já conhece, isso fica um tanto quanto mais fácil. Mas se você não conhece, que você tome um pouco de cuidado. Então, quantos projetos vocês irão trabalhar? Vocês trabalham com dois projetos, né, diferentes. Um para o sexto e sétimo, outro para o oitavo ou nono. Eu, né, indico que vocês façam duas temáticas diferentes pelo fato de vocês terem oportunidades de trabalhar com questões diferentes. Mas isso não quer dizer que vocês não possam trabalhar com conteúdos parecidos, tá? Vocês podem, mas, né, aí elas vão deixar um pouco mais restrito, né, aquilo que vocês encaminham. Então, sugiro que vocês trabalhem com temáticas diferenciadas e que vocês possam abranger o quanto mais de linguagens, de artistas, de momentos, de tudo que vocês possam conseguir dentro desse projeto de ensino. Bom, na sequência, né, vocês vão também trabalhar com os planos de ensino. Então, a gente tem o projeto que norteia a prática pedagógica inicial e depois a gente tem os planos de ensino. Então, os planos de ensino, assim como o projeto de estágio, eles também são parte fundamental. Eles devem ser feitos, né, pensando a cada aula. Então, é um documento bastante importante. E é onde você vai se debruçar na tua escolha principal e dividi-la, né, em temáticas que serão trabalhadas durante as suas aulas. Então, vocês têm que pensar que a cada projeto eu tenho que fazer 12 planos de ensino. Tá? Então, serão 12 momentos, 12 aulas para que você feche esse ciclo. Então, o que eu posso trabalhar? O período é curto, então ele tem que ser bem pensado para que vocês tenham a segurança, né, de trabalhar, assim, claro que com uma flexibilidade, né, mas que para que vocês tenham metas a ser cumpridas no dia a dia. Então, sugere-se que antes, né, da elaboração de cada plano, vocês deem atenção a um cronograma, né, que vocês elaboraram lá no projeto. Vocês vão ver lá no nosso manual que dentro do projeto você tem um cronograma. E lá você já distribui essas aulas, né, de que maneira que você quer trabalhar pela sua temática. Então, que você, né, tome cuidado para que um documento seja, né, continuidade do outro. Que um feche com o outro, né, dando essa totalidade. Outra coisa, né, é que todos esses documentos a gente tem que pensar como uma forma de que a nossa prática educativa seja de qualidade, né, e também seja contextualizada. Né, porque de nada adianta eu trabalhar em uma aula uma coisa, na outra outra, e isso não se tornar algo único, algo significativo para o aluno. Que ele não consiga formular uma ideia, né, que dê continuidade e que no final ele consiga fechar. Então, é importante, né, que você elabore esses planos pensando, né, que essas aulas sejam, assim, uma primazia, né, do que diz a respeito ao aspecto organizacional e também da qualidade desses conteúdos e materiais também que serão trabalhados. Ok? É isso, então. Qualquer dúvida, estou à disposição. ! Sous-titrage Société Radio-Canada